Que eles se puderem, que eles vão nos colocar em pé, nós teremos uma palavra de oração e logo em seguida então, o ministro de nosso Senhor. Querido, bondoso Deus, louvamos o Teu Santo Nome esta tarde de sábado porque nós que conhecemos que o Senhor Deus é digno do melhor louvor. Que o Senhor Deus possa aceitá-lo da melhor maneira possível. Que o Senhor Deus possa abençoar este programa e com tanto empenho, dedicação, tanto carinho estivemos envolvidos, Senhor Deus, para fazê-lo melhor mais uma vez do que o Senhor merece. Abençoe cada um que a gente se achou. Abençoe aos visitantes que realmente possamos ter um encontro contigo através deste programa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gosto de ter tudo, né? Eu também, principalmente porque eles ganham todos os presentes. E também porque a família está todo aqui, e a gente tem o dia todo pra brincar com o papai e com a mamãe. Eu amo as luzes águas de Natal. As luzes da cidade. É, normalmente tudo isso é muito bom, Natal. Acho que todo mundo gosta dessas coisas, mas... Você sabe qual é o sentido do Natal? Foi por causa do Papai Noel, que era um bom, velhinho, e dava um presente para os criantinhos. Não, minha querida. Na verdade, o Natal tem um sentido muito maior do que isso. Na verdade, o Natal é uma história de salvação. Que salvação, papá? Sim, minha querida, a salvação... Na verdade, o Natal conta a história de... Uma grande história, muito importante. E há muitos anos atrás, quando Deus criou o mundo, e criou tantas coisas, criou também o homem e a mulher. Ele colocou o homem e a mulher no jardim, para cuidar sem o jardim. Só que... Ele diz que o homem e a mulher é caro. Você sabe dessa história? Vou contar para vocês. Quando Deus colocou a dama e a mulher no jardim, Ele falou para eles, para os dois, Vocês podem cuidar dos animais, passar para o jardim. E aí, imagina como era gostoso, né, brincar com os animais. Vocês gostam de brincar com os animais? Sim. Eu imagino que a dama e a dama ia adorar brincar com eles. Só que Deus falou para eles, não fazerem nenhuma coisa. Apenas isso. Deus falou para eles, Olha, apenas aquela árvore, vocês não devem comer outro. Só que um dia, entra no jardim do Edão e passeando pelo jardim do Ed, uma copa chegou a ela e conversou com ela. Papai, você tem que se não falar. Pois é. Hoje eu não falo, porque tem que se não falar. Mas aquela pôr e falou. E ela falou para ela, que se ela comprasse aquele fruto, ela se tornaria igual a Deus. E ela não morreria. Só que ela é tira. E aí, papai, Deus ficou muito bravo? Deus ficou triste, porque Ele já tinha falado para a minha mulher, que Ele não conseguiu fazer tudo. Ele não conseguiu comer aquele fruto, que eu não tenho nenhum comer o fruto daquela árvore. Mas, Deus amava muito os dois. E apesar de, que Deus tinha falado para eles não comerem, eu sempre teve um plano brilhante para salvar os dois. Que plano foi esse brilhante, papai? Olha, Deus foi muito sábio. Ele mandou o seu único filho para vir a esse mundo morrer por nós, por vocês, pelo papai, pela mamãe, para que dessa forma Ele pudesse saudar todos. Aí, você pode contar essa história para a gente, papai? Claro que posso. Mas, papai, onde está a hora? Estou tudo no meio disso. O Natal existe para que a gente possa se lembrar de toda essa grande história da salvação e que a gente possa refletir em tudo isso e lembrar do real sábio do Natal. O Natal lembra Jesus, lembra a salvação, lembra uma nova vida que todos nós temos que ter. Obrigado. Qual é essa história para mim, papai? Claro, filha. Pode ser. Eu vou contar para vocês essa noite a verdadeira e real história do Natal. Eu vou contar para vocês no fim de novo. Amém. 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 Filha, sabem que há muito tempo atrás havia uma mulher chamada Maria, noiva de José. Amém. Amém.